Música A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça restabeleceu a licitação para iluminação pública em São Paulo O certame havia sido anulado em segunda instância O Tribunal de Justiça de São Paulo declarou integralmente nulo o certame após concluir que houve ilegalidades na licitação internacional para concessão do serviço de iluminação pública na cidade de São Paulo A licitação foi aberta em 2015 com a contratação estimada em 7 bilhões de reais e duração de 20 anos Um dos concorrentes, o consórcio Alcs, foi excluído da disputa e o consórcio FM Rodrigues assumiu o contrato Mas ao analisar os atos administrativos que impugnaram a participação do consórcio Alcs a Corte Paulista julgou que a exclusão foi ilegal e que houve violação ao princípio da concorrência pois permaneceu no certame apenas um consórcio Segundo o acórdão, seria necessária uma nova licitação e para evitar colapso na iluminação da capital paulista o Tribunal Estadual manteve os efeitos do contrato apenas para os serviços de manutenção da iluminação pública até um novo certame No STJ, a primeira turma deu parcial provimento aos recursos especiais interpostos pelo consórcio Alcs pelo consórcio FM Rodrigues e pelo município de São Paulo O julgamento teve como relator o ministro Paulo Sérgio Domingues Para a primeira turma, a Corte Paulista extrapolou os limites dos mandados de segurança impetrados por outras duas empresas na segunda instância para invalidar os atos administrativos que levaram à desclassificação do consórcio Alcs Apesar de modificar o acórdão paulista no ponto em que houve extrapolação nos mandados de segurança A primeira turma manteve o reconhecimento de que a exclusão do consórcio Alcs foi ilegal Como já houve a contratação do consórcio FM Rodrigues o colegiado entendeu que caberá ao município de São Paulo avaliar o atual estágio de execução dos serviços de iluminação para decidir se é o caso ou não de relicitar o serviço como um todo ou só alguns de seus lotes